Eu quero deixar aqui a minha indignação, estou no hospital São José, há aproximadamente duas horas, com a minha pressão em 23, já passou muitas pessoas na minha frente, sou uma pessoa hipertensa crônica e eles dizem que não sou prioridade. Se me acontecer alguma coisa, se tiver um AVC, porque eu estou muito tonta, com muita dor de cabeça, então é por falta de respeito à vida humana, porque isso não se faz. Eu quero deixar aqui registrado, duas horas, uma pessoa com a pressão em 23, sem ser atendida. E aí você vai pedir uma informação, te tratam que nem um animal. Mas é isso mesmo, esse é o nosso pagamento pelos nossos impostos.